Solteiro de novo Namorei uma garota, logo me casei com ela Achei fosso, faço a vida de casado Vim de tudo pra dar certo, mas deu tudo errado O tempo foi passando, ela foi mudada Nosso amor foi acabando, é melhor ser parado Quem disse que casa é pão, não sabe que ia ser soteiro Andar de carro novo, dinheiro no bolso Tia cerveja gelada, paredão ligado E a mulherada louca pra beijar na boca Solteiro de novo, casa nunca mais Oh, 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 viver largado é bom demais Solteiro de novo, casa nunca mais Oh, 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 é show papai Solteiro de novo, casa nunca mais Oh, 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 viver largado é bom demais Solteiro de novo, casa nunca mais Oh, 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 é show papai Matuto do satão, cheguei na cidade Namorei uma garota, logo me casei com ela Achei que fosse, faço a vida de casado Vendi tudo pra dar certo, mas deu tudo errado O tempo foi passando, ela foi mudando Nosso amor foi acabando, é melhor separado Quem disse que casa é bom, não sabe que é cestudeiro Andar de carro novo, dinheiro no bolso Sem cerveja gelada, paredão ligado Pra mulherada louca, pra beijar na boca Quem disse que casa é bom, não sabe que é cestudeiro Andar de carro novo, dinheiro no bolso Sem cerveja gelada, paredão ligado Pra mulherada louca, pra beijar na boca Quem disse que casa é bom, não sabe que é cestudeiro Andar de carro novo, dinheiro no bolso Só cerveja gelada, paredão ligado A mulherada louca pra beijar na boca Respeita, menino, sério, recadinho, eu vi pra vocês Solteiro de novo, largado Agora só resta beber Legenda por Sônia Ruberti